Vamos dar início, então, ao nosso memento cultural e trazendo essa nova estrela que desponta nos céus de Itajubá, Joyce Mendes. Joyce, é um grande prazer te receber aqui. Bem-vinda ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia. Joyce, você é muito linda, hein? Obrigada. E o pessoal fala muito da sua voz. Você já é uma artista, já nasceu artista. O Flavinho Torpedo aqui, que é o seu empresário, já estava falando assim, olha, ela manda bem, ela pega as letras rapidinho. Flavinho, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama FM. Beleza? Beleza, né? Estou um pouquinho meio rouco aqui, mas dá para levar, né? É, você pode ficar rouco, você pode ficar sem voz. Ela é que não pode. Eu também estou, está todo mundo assim com esse tempo. Só finalizando aí que você acabou de falar, eu não sou empresário dela. Vai ser, né? Está só de olho. Não sei, a gente está. O Flavinho, me diz uma coisa, como é que você ouviu falar da Joyce a primeira vez? Então, rapaz, é um prazer poder falar para a cidade de Itajubá aqui, que a gente tem aqui, com certeza, futuramente, eu não sei agora, mas futuramente é uma das melhores cantoras aqui do sul de Minas. Em breve a gente está trabalhando com ela, tá? Queria que o pessoal soubesse que a gente está retrabalhando essa menina. Conheci ela numa roda de viola, tá? Então, para mim, foi um presente que Deus mandou naquele dia. Tanto é que eu conheci os pais dela aqui. Estão trabalhando muito com ela. A gente já esteve com ela já no estúdio lá em Santa Rita. Eu queria mandar um grande abraço lá ao Ticiano, ao Matheus, a toda a equipe que recebeu muito bem a gente lá. A gente está fazendo um trabalho com ela, tá? Ah. E a medida... Foi numa roda de viola. Foi numa roda de viola. Mas como é que foi? Você fala assim, ó, tem uma menina, uma menininha... É, eu trabalho com um evento no final de semana também. Eu trabalho hoje, eu estou trabalhando com mais apresentação de eventos, de festa também. A gente está no mercado, está lutando aí. E por incrível que pareça, nesse dia a gente chamou os pessoal para apresentar. Lá tinha várias duplas para apresentar. E ela, por que pareça, ela foi a última, cara. Ah. O menino falou para mim, só, ela canta em aniversário, ela canta em festa assim e tal. Mas em momento algum eu imaginava que a simplicidade dessa menina fosse ter a voz que ela tem, entendeu? Pois é. Ô, Joyce, você já está com 10 anos de idade. Uhum. E você começou a cantar com quantos aninhos, mais ou menos? Quatro anos. E como é que você descobriu? Você gosta de cantar? Gosto. Mas você começou cantando o quê? Cantava no banheiro, cantava em festinha de aniversário, foi no seu aniversário. Como é que começou? Ah, tem vezes que eu cantava no banheiro, assim. Eu cantava no aniversário. Aí começou a cantar nas festinhas das amiguinhas, dos amiguinhos, aí foi fazendo sucesso. Uhum. Agora, Joyce, o que você gosta de ouvir? Quem são os seus prediletos? Ah, é música internacional mesmo. É mesmo? Não é sertanejo? Ah, não gosto de sertanejo. Não, né? E você gosta de cantar o quê, por exemplo? Celine Dion, né? Celine Dion, é, algumas das Paulo Fernandes também, mas canto pouco. É, e o resto é com a música internacional. Né? Nossa, de bom gosto. Vamos ouvir então uma? Você vai cantar uma música da Whitney Houston, não é isso? I Will Always Love You. Vamos lá, Edson Wanda, solta aí o beck. Muito bom. Abaixo. I'll see you stay. I will only leave you in your way. So are we gone? Mas eu sei Eu vou pensar em você Você está em seu caminho E eu não Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu sempre Eu, meu querido Eu Minha Amém. 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 Mardi. Onde você falou uma música, a música. A música. São as coisas e As amiguinhas vão pedindo também Ai Joyce, canta isso Ah, também tem fã clube já, né Muito bom Vamos ouvir mais uma, Joyce Vamos dar aos ouvintes o prazer da sua voz Que realmente é muito linda Obrigada Vamos ouvir o que agora? É From This Moment Tanemara Então, é só a vez de você? Só a vez de você Então vamos lá Mais um dia triste Me pago outra vez pensando em você Não dá pra evitar O seu olhar me disse Que ainda há tanta coisa pra se entender Pra que controle Paz É tudo que eu venho tentando encontrar Mas Me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho E nada de me reconhecer Só vejo você Se bate um desespero No mesmo instante que eu quero é você Pra me abraçar Já não importa o tempo Já não importa o tempo Não tenha medo de me arrepender Não vou controlar Não vou controlar É tudo que eu venho tentando encontrar Mas Me vem a saudade fazendo lembrar Tentei evitar Tentei esquecer Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você Tentei 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 Eu sei Tentei E mesmo que eu tente Isso não vai passar Tentei evitar Tentei esquecer tudo que me lembra você Tentei não te amar Mas olho no espelho e nada de me reconhecer Só vejo você E o fã clube aqui se manifesta Eu vou perguntar a mãe, de quem que ela herdou essa voz? Da família Tem alguém que canta na família? A avó, a avó tem cara de cantora É? Pessoal cantor Nossa, que talento, impressionante Agora, essa escolha de repertório, agora falando sério Fora o que os amiguinhos e as amiguinhas pedem Tem alguém que coordena aí, Flavinho, a escolha do repertório dela? Acho que é mais ela mesmo É isso, Joyce? Você vai ouvindo as músicas e fala assim Eu quero cantar essa E a mãe vai ajudando a escolher Mas você canta muito bem Você fica vendo os vídeos, os clipes dos cantores E vendo como é que eles cantam? Ah, fico, às vezes Daí eu ouvo bem e depois eu canto E você pega a música rapidinho? Pego Muito legal Isso é um, você é um fenômeno Realmente muito lindo Vamos ouvir, podemos ouvir mais uma? Tem mais uma aí? Qual é, Edson? A cor é Shania Twain Vamos lá? Nome da música? From This Momentum Ah, From This Momentum Vamos lá? Vamos lá Vamos lá From This Momentum Life has begun Life has begun From This Momentum You are the one Right beside you Is where I belong From This Momentum From This Momentum I give my hand to you For my hand Can't wait to live my life Can't wait to live my life for you Can't wait to start You and I will never be upon My dreams come to you Can't wait to live my life for you I promise you I promise you this There is nothing I hope not give From This Momentum You are the reason I believe in love And only I will never be upon you And only I will still my praise From above Only near the dumbest two of us I will never be upon you I will never be upon you Can't wait to live my life for you I will never be upon you I promise you this There is nothing I hope I can't give From this moment I will love you As long as I live From this moment From this moment I will love you Maravilhoso! Maravilhoso! Olha, realmente Joyce, o Flavinho tinha razão, você é um talento maravilhoso, com certeza, siga em frente que você vai fazer um sucesso extraordinário aqui, você realmente tem uma voz lindíssima, e é lindíssima, uma menina linda também, é uma grande honra e um grande prazer estar aqui entrevistando um talento como você. Agora, Flavinho, eu queria saber dos contatos, como é que as pessoas fazem para localizar, aliás, a Joyce canta com o playback ou também tem banda de apoio, tem violão acompanhando, como é que é? Então, a gente, como eu estou apresentando vários eventos que a gente está durante o final de semana, aí por exemplo, a gente fecha uma festa e tem a banda da festa, por exemplo, a banda que vai tocar no evento, entendeu? A gente tira lá o playback, tira um acústico, ela entra lá e, aonde eu estou passando, eu estou levando ela. Dá conta do recado. Dá conta do recado. Agora, quais são os contatos para fazer, para convidar, para contratar a Joyce? Então, a gente já está aqui, graças a Deus, a gente está correndo atrás para ela, e eu quero dizer, mais uma vez, que eu não sou empresário dela, sou mais um voluntário que está tentando ajudar ela, tá? Eu tenho certeza que essa cidade aqui é muito grande, tem muita gente ouvindo, muito empresário, a gente, é, é, como assim, tentar ajudar ela, ela assim, futuramente, entendeu? A gente pede uma parceria com o pessoal que está ouvindo a rádio. então, dia vinte e oito de fevereiro, ela está com a gente lá na cidade, vença lá o Braz, que é um grande abraço ao prefeito Magela lá, que é o aniversário da cidade, tá? É dia primeiro, antecipo, dia vinte e oito, e dia vinte e oito de março, também estará com a gente lá na cidade de Santa Rita. Então, essa é a agendinha que a gente está fechando com ela, tá? O telefone para contato é o pai, é o pai dela, o Vanderlei, também, é o oito oito quatro cinco cinco nove cinco cinco nove oito quatro oito quatro oito oito quatro cinco cinco nove oito quatro e o telefone pessoal quiser entrar em contato comigo também é o oito oito quatorze sete nove meia três oito oito quatorze sete nove sete nove meia três só mandar um grande abraço, Otávio, um grande parceiro que inclusive ele teve com a gente que é a primeira vez que eu trouxe ela na rádio aqui, que eu teve o prazer de poder apresentar ela para a cidade de Itajubá, grande parceiro nosso Marquinho Meirelles, grande DJ Marquinho da Rádio Panorama viu, parceirão. Esse cara não vale nada, grande abraço a Marquinho, grande parceiro. Um grande parceiro também aqui da SMK Sérgio Lima da cidade de Santa Rita dando um grande apoio para a gente também. Agora o Joyce, você tem Facebook? Tem. As pessoas podem procurar você no Facebook? Pode? Qual é o teu nome no Facebook? É Joyce Mendes? Com Y? É. Joyce Mendes com Y. Otávio, só finalizando você mandar um grande abraço para o pessoal que está em piso lá os metalúrgicos da Imbel. Ah, beleza. O pessoal está em piso ouvindo lá, tá? Grande abraço aí o pessoal da Imbel. Grande Vanderlei lá, o pai dela, tá? Ele está na Imbel? É, está na Imbel. Ela está ouvindo a gente? Está com radinho sintonizado lá. Está jóia? Bota alto aí, seu Vanderlei, pessoal escutar. Querida, muito obrigado por ter vindo, a mamãe, a vovó, Flavinho, valeu. Joyce, olha, foi realmente maravilhoso entrevistar você. Eu quero você de volta aqui tão logo quanto possível. Está legal? E está aí, o pessoal que quiser fazer essa parceria com o Flavinho e com a Joyce, 8845-5984 ou no 8814-7963 ou... 621-5984, é o telefone da casa dela. 3621-5984. Aí já fala lá com as mães, com o pai, com a mãe, pega autógrafo, né, tira foto junto. Joyce, só queria agradecer você pelo trabalho que você tem feito aqui na Rádio Panorama e mais uma vez um companheirizo a sua pessoa. Valeu Itajubá, marca esse nome, Joyce Mendes. Joyce Mendes, podem marcar com certeza, vai ser muito sucesso. Joyce, valeu, obrigado por ter vindo, está convidado a voltar aqui. Está legal?